Música Já andei por caminhos difíceis, caminhei por estradas de dor Eu me filha no mundo enganado, procurando somente o amor E meu povo andando e chorando, lamentando por falta de amor Eu olhei para o céu e clarei por alguém que pudesse me amar Mas de tanto andar eu parei e pensei, porque a vida pra mim era tão ruim Mas agora sim encontrei meu Jesus salvador Já andei por caminhos difíceis, caminhei por estradas de dor Eu me filha no mundo enganado, procurando somente o amor E meu povo andando e chorando, lamentando por falta de amor Eu olhei para o céu e clarei por alguém que pudesse me amar Mas de tanto andar eu parei e pensei, porque a vida pra mim era tão ruim Mas agora eu sei que encontrei meu Jesus salvador Mas agora eu sei que encontrei meu Jesus salvador Mas agora eu sei que encontrei meu Jesus salvador